Estamos de volta com mais um jogaço aqui na tela para vocês Flamengo vs São Paulo Um jogão muito empolgante aí que vai deixar todo mundo a flor da pele Duas equipes bravas que jogam muito E elas vão estar se enfrentando agora Será que vai ficar no 0x0 e vai ir para os pênaltis? Ou será que vai sair golaço e vamos ir para os pênaltis? Ou alguém aqui vai sair vitorioso dentro mesmo do campo? Então vem comigo e já vamos estar assistindo De camarote de Buenas Mas antes disso, deixa o seu likezão porque é de graça E se inscreve também porque também é de graça Então vem comigo aqui e vamos estar assistindo Vocês estão vendo aí que a equipe está corretinha Então vamos estar aqui narrando para vocês aí do outro lado Ficar se sentindo em casa E assistindo pela televisão Pedro já sai para a equipe do Flamengo Pereira Gabriel Gabriel passa ali para o Pedro Pedro já foi pedalando Chutou no braço o goleiro Luan recupera para o São Paulo Vinícius Vinícius puxa daqui e puxa de lá E está brincando muito ali na frente da grande área Ramos Ramos Calieri Rodrigues Rodrigues está puxando bastante a lateral ali Tocou para o Ramos Ramos está puxando ali a marcação e cruzou lá em cima Grande área E gol do São Paulo Girou e bateu É isso daí Luciano Aos 11 minutos abre o placar aqui para o São Paulo E o Pereira E o Pereira já está avançando Já se estressou Falou aqui não rapaz Nós também sabemos fazer gol E eles estão pensando aqui que eles vão fazer gol aqui na equipe do São Paulo Será que vai fazer rapaziada? Vem comigo É isso aí Gabriel Barbosa está avançando Tocou ali para o Pedro Pedro tentou de novo chutar e bateu na zaga Mas lá o Everton tocou por cima aqui E Nossa Se pega ali cara Aquele golaço ia sair com certeza né Bom Talvez sim Talvez não Eita Furo do goleiro ali Quase que está na cagadinha ali Luan recupera para o posto de bola aí para o São Paulo Puxa daqui E cruza aqui por cima aqui Cai no pé do Ramos Ramos está tocando ali para o Rodrigues Rodrigues avançando Tentando achar uma brecha Errou o passe Gerson recupera para o Flamengo Está avançando Olhando lá em cima Se tem gente livre ou não E tocou lá em cima No peito do Vinícius Posse de bola Luciano Rodrigues Maia recupera para o Flamengo E toca no peito do Rossi Pedro Everton Pedro Everton E falta São Paulinos Não precisa disso Arboleda Já levou seu amarelão ali Eita Arboleda Vai cruzar Everton Chutou por cima na grande área E gol Um golaço Bateu no peito Matou E chutou para dentro Da rede É isso aí Um a um Aqui Que jogo demais Um jogo muito top Né rapaziada Duas equipes fera E meteu um carrinho ali Que já quase quebrou as pernas ali Do jogador do São Paulo É isso aí Errou o passe Ribeiro está avançando Puxando a marcação aqui do São Paulo E saiu com bola e tudo Mas foi falta para o Flamengo Chutou lá em cima no peito lá do Gabriel Barbosa Tocou Quase que chega no pé do Pedro lá Mas o São Paulino tira Novamente o Gabriel está avançando E perdeu novamente também Caiu no pé ali do jogador do Flamengo Ribeiro Beraldo Maia Maia toca errado ali Cai no pé do jogador do Flamengo Mas recupera novamente ali Vinícius Maia E termina o primeiro tempo Um a um As duas equipes se destacou bastante aqui Vamos estar olhando aqui Os replays dos golaços Né Aqui o Flamengo Aos quatro minutos Já chutou seu primeiro chuto para o gol Né E aqui aos onze minutos Saiu o gol do São Paulo Girou e bateu Luciano não pensou duas vezes E já chacoaiou Bataglia Fez o gol ali para o Flamengo Aos trinta e quatro minutos Né Vocês viram ali Que sobrou uma chance E ele só dominou E mandou E aqui foi a primeira chance Aqui do Flamengo Né Aí o golaço Que O Luciano dominou E mandou para dentro da rede Chacoaiou a rede Lá três por quatro E aqui O Bataglia Que fez o gol Também para a equipe Do Flamengo Vamos lá Está dando iniciativa aqui No nosso segundo tempo Será que vem mais gol É pela frente Rapaziada Não Calieri Já sai tocando Para o Luciano Arboleda São Paulo Vem bem mais carregado Aqui Bastante inspirado E Flamengo Também Duas equipes aqui Que estão se enfrentando Muito boa As equipes mais fortes Do Brasileirão Que estão sendo Essas duas aqui Vocês estão ligados Que nós temos Também A nossa equipe formada Que é o São Paulo Estamos no Brasileirão Perdemos para o Bahia O primeiro jogo Mas Vamos conseguir ganhar O Brasileirão Se Deus quiser Então vem com nós Rapaziada Gerson Everton Perde para o Luan Luan recupera ali Posto de bola Para o São Paulo Vinícius Vinícius Retorna ali Para o goleiro Maia Quase que Flamengo Recupera Mas o Maia Ali está saindo Na vantagem Tocou Para o Calieri Calieri avançou um pouco Tocou no Pedro Rodrigues Rodrigues está avançando Puxando a marcação E puxou de cá Puxou de lá E tocou errado É isso aí Quando os caras Sabem jogar muito Acontece esse tipo De coisa mesmo Galopo Galopo Cruzou por cima Aqui Na cabeça Do Luciano E Gol Do Pereira Gol contra Rapaziada Gol contra Aos 65 minutos Um gol contra Saiu aqui Contra o Flamengo Mas Tem jogo Tem muito jogo Pela frente aí Vamos ver o que vai se passar Pedro Everton 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 Tentou Passar a canetinha Mas Vinícius Foi mais rápido E tirou a bola dele Vinícius Maia Maia puxa de lá Puxa de cá E tocou no pé Do Calieri Calieri Perdeu ali A posse de bola Maia Passou outra caneta Tocou por cima ali No pé Do Beraldo Galopo Galopo Chuta E mesmo assim Se dá bem Recupera a bola Luciano Vinícius Luan Luan tenta tocar ali Não conseguiu Então o Pedro Está avançando Puxando de cá Puxando de lá Tentando achar Alguém livre Gabriel Barbosa Recebe Tocou para o Ribeiro Ribeiro está avançando Tocou no pé do Gabriel Gabriel pedalou Pedalou de cá Pedalou de lá E perdeu a bola E aqui o Calieri Está avançando Aqui Nervoso Passou para o Maia Calieri Calieri toca lá em cima Para o Ramos Ramos gira daqui Gira de lá E está tentando Achar alguém Livre né Rodrigues Flamengo Recupera a posse de bola 87 minutos Já do segundo tempo Tem que sair logo O gol de vocês aí Flamenguistas Se não É a derrota Por 2x1 Rodrigues Rodrigues Tenta passar o passinho Ali Mas errou O goleiro Quase que se enrolou Tudo ali Lucas Rossi E o árbitro Apita o final Do jogo Vitória do São Paulo Por 2x1 Em cima do Flamengo Se não fosse aquele gol Contra Teria ido para os pênaltis Então Foi isso daí A vitória do Flamengo Em cima do Vitória do São Paulo Em cima do Flamengo Perdão Então é isso daí Rapaziada Que Deus abençoe Que Deus abençoe Do outro lado Se vocês Querendo Compartilhando Já nas redes sociais De vocês Já vai ajudar muito Porque eu quero Divulgar Muitos canais Que montam Jogos E muito mais Então é isso aí Minha gente Que Deus abençoe A cada um de vocês Até o próximo vídeo E Fui Tchau 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 Tchau